Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Alexandre Marvila do canal Frutífero, com mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, é um recadinho rápido, pedi pra você, você que ainda não assistiu o clipe da minha filha, da Gabi Marvila, o clipe Vem Fogo, a música Vem Fogo, uma música autoral, por ela ser uma cantora independente, a gente se depara com um pouco de dificuldade pra poder estar divulgando o trabalho dela, então vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, e pedi pra você dar uma força, você que é seguidor aqui do canal, tá bom? Você gosta de ouvir uma boa música, então vai lá e dá um joinha, deixa um comentário, tá bom pessoal? Dá essa ajuda aí, Gabi Marvila, Vem Fogo!